Gente, hoje vamos aprender a fazer laços, aquele laço engomado, mais durinho, mais estruturado com Flávia Martins. Uma especialista que tá sempre trazendo os passos simples, rápidos e rentáveis aí pra você fazer aquela renda extra. Olha aí, ela pegou uma fita e ela passa cola branca na fita toda, que é isso que vai engomar. Ela pendura num cabide, olha a criatividade, espera secar e olha como ela fica estruturada. Olha que fácil, ela dá duas voltas na fita, com a mão mesmo, sem ferramenta nenhuma. Pega ali um fio, passa no meio pra segurar, corta as pontas pra deixar bonito e aí ela pega uma outra cor que combina, né? Pra fazer, ela pega uma fita um pouco mais estreita que vai fazer o acabamento. Dá uma olhada, ela fez o mesmo processo do primeiro, amarrou, agora com cola quente, ela une as duas, passa uma fita fininha, aquela número 1, na transversal e faz o acabamento ali pra ficar bonito. E olha só o resultado. Gente, dá pra fazer da mesma cor, dá pra brincar aí com cores que combinam e você fazer laços inclusive pra vender. É demais, não é? Deixa um recadinho aqui pra Flávia Martins que ela vai adorar ler o seu comentário.